E nesse vídeo, vim apresentar mais uma planta medicinal do meu povo, o povo Paita Surui. Como vocês podem ver na imagem, é um tipo de cipó de planta medicinal que nós utilizamos no nosso dia a dia. O meu avô, ele está tirando, mostrando como que faz o processo da preparação. E eu estou filmando ali e aprendendo, tendo aula com o meu avô. E esse é um cipó que se chama na nossa língua, paga a lei. O meu avô que está mostrando como que faz o processo antes da preparação, de buscar na floresta, de qual tipo de cipó que é. Porque existem vários tipos de cipó que são semelhantes. Então, a gente não pode pegar qualquer cipó para utilizar e para consumir. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não pegar qualquer cipó. E esse cipó é um específico que serve como vitamina para a nossa saúde. Para fortalecer o nosso corpo, para que a gente fique mais forte. E qual pessoa que pode usar? Que é a pessoa que está se sentindo fraqueza, que está bem pálida. E também serve para dor de barriga. Então, todos os jovens, crianças, adultos, podem usar os bebês recém-nascidos. E aí, o que é que está se sentindo? E aí, o que é que está se sentindo? Temos diversos tipos de plantas medicinais que nós utilizamos em nosso cotidiano. Dentro do nosso território. Terra em 27 de setembro, no estado de Rondônia. E estou aqui com o meu avô para mostrar algumas plantas medicinais que nós utilizamos no nosso dia a dia. E esse cipó que mostramos serve para a pessoa que está bem pálida, bem magra. E também falta de sangue. Então, nós usamos esse cipó, tiramos a casca e depois fazemos o chá para tomarmos. E assim, o nosso corpo para ficar bem saudável. E esse é um cipó, que eu vim mostrar nesse vídeo para vocês, para mostrar um pouco sobre o processo, antes da preparação, quando a gente busca na floresta. E esse é um cipó que a gente tira a casca e conforme, com o tempo, ela vai recuperando, vai regenerando a casca que foi tirada. Então, a gente está preservando este cipó, para que nós possamos utilizar como o nosso planta medicinal. E preservando a área, que é muito importante para nós. E então, desta forma que é feito o chá, e vai ter ainda a preparação do processo para preparar o chá. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos. E vou estar trazendo mais vídeos desses aí para vocês. Mostrando algumas plantas medicinais, compartilhando o meu conhecimento para vocês. E até a próxima, nós fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E resolvi trazer e mostrar esta folhinha, né? Que nós utilizamos quando nós estamos gripados, com dor de cabeça, enxaqueca, né? Como vocês podem ver, a folha está bem amassada. E antes de usar, vocês têm que amassar, espremer, né? Para sentir o cheiro, né? E passar na testa. Esta é a folha, a planta, né? E que nós retiramos da floresta. Então, esta é a planta, Pachamecora, que nós utilizamos no nosso dia a dia. E cada vez nós jovens estamos aprendendo e levar o nosso conhecimento e aprender mais com nossos avós, né? Com os nossos mais velhos, que é importante para nós, né? E estou mostrando aqui para vocês, junto com o meu avô, e mais um ensinamento, né? Que estou compartilhando com vocês. E esse já é outro tipo de planta, que serve para dor de dente, que se chama RAN. Nossa língua serve para dor de dente. Ela tem um gosto, né? Um bem diferente, que alivia a dor. Parece uma anestesia, né? Um gosto de jambu. Então, alivia a dor de dente. E como vocês podem ver, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, como é que usa esta folha para aliviar a dor, né? Como vocês podem ver, que eu estou mordendo a planta, né? Para sentir o gosto, né? E ela tem um gosto diferente que você sente na língua, né? E aí E aí